A CIDADE NO BRASIL Programa que eu gosto, minha gente! Hoje é terça-feira, hoje é dia nacional da viola e eu tenho certeza que você vai gostar do programa. Papai do céu quer e nós também queremos, então nós vamos fazer o melhor que a gente puder pra você. Mais uma vez oferecimento de Top FM Bauru e de Jornal da Cidade de Bauru. E hoje eu vou fazer o programa sem chapéu, vou usar esse boné aqui que eu ganhei da Ibox, nosso apoiador, né? É um boné chique demais, fiquei até mais bonito com isso, viu? E eu vou perguntar pra você a partir de agora, o que que tem de estranho em mim? Não é o boné. O que que tem de estranho no caçador hoje? Eu quero que você escreva aí nos comentários. Se você acertar, vai levar um prêmio do programa. Tá vendo como é que é legal? Aqui a gente cutuca mesmo, não tem conversa. E o programa de hoje é um programa também diferente, gente. Eu vou dar uma explicação rápida. O nosso programa é um programa de música sertaneja, tá? Não é um programa só de música raiz, de música de viola. Não, é viola e prosa. E nessa turma toda aí dos violeiros, cantadores, sertanejos, as músicas tradicionais, antigas, tudo cabe aqui. Aqui nós aceitamos tudo. Aceitamos dupla, aceitamos cantor solo, aceitamos dupla de criança, criança sozinho. Não tem problema. Se você quiser vir aqui tocar só viola, sem cantar, você também pode vir. Se for bom, e o povo vai aplaudir o ser, nós vamos ficar mais contente ainda. Tá bom? Então hoje nós vamos fazer diferente de todos os programas. Hoje é o tributo a Marília Mendonça, gente. Tá fazendo dois anos da morte da Marília. Acho que foi dia 5 de novembro, se eu não me engano. Então já o mês de aniversário da morte da Marília, nós convidamos uma cantora aqui que ela canta tudo da Marília. E ela aceitou o nosso pedido, vai fazer um tributo a Marília Mendonça. A nossa rainha da sofrência e uma pessoa que tá fazendo muita falta no mercado, mas muita mesmo. Então eu convidei essa menina que tá aqui, ó. Joyce Mara Rey. Olá. Vamos arrancar teu coro hoje, Kumara. Ai meu Deus. Você topa fazer o tributo pra Marília? Topo, com certeza. Olha gente, eu queria que vocês prestassem atenção na voz da Joyce. No rosto da Joyce, pensa na Marília e apura bem as orelhas. Que eu tenho certeza que você vai ouvir uma coisa muito legal no programa de hoje. Tá bom? O programa tá começando, Joyce, e é com você hoje, viu? Muito obrigado pelo carinho, pela honra estar nesse lugar maravilhoso aqui com vocês. Fico muito feliz. E o caçador? O programa é seu. Eu quero que você cante o que você quiser cantar dentro desse tributo a Marília Mendonça. Pode deixar. Valeu? Pode deixar. A nossa rainha da sofrência. Então vamos fazer o seguinte, vamos começar arrancando o coro dela, Rogério. Canta pra nós, gente. É o Viola e Prosa pra você. No começo eu entendia, mas era só cama, não tinha amor. Lembro quando você dizia, vou desligar porque ela chegou. E a gente foi se envolvendo, perdendo o medo. Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo. Coração não tá mais aceitando, só metade do seu te amo. É uma ciumeira atrás da outra, tem que dividir seu corpo, a sua boca. Tá bom que eu aceitei por um instante, a verdade é que amante não quer ser amante. É uma ciumeira atrás da outra, tem que dividir seu corpo, a sua boca. Tá bom que eu aceitei por um instante, a verdade é que amante não quer ser amante. É uma ciumeira atrás da outra. Tributo Amarilha Mendonça. Coração não tá mais aceitando, só metade do seu te amo. É uma ciumeira atrás da outra, tem que dividir seu corpo, a sua boca. Tá bom que eu aceitei por um instante, a verdade é que amante não quer ser amante. É uma ciumeira atrás da outra, tem que dividir seu corpo, a sua boca. Tá bom que eu aceitei por um instante, a verdade é que amante não quer ser amante. É uma ciumeira atrás da outra, tem que dividir seu corpo, a sua boca. Tá bom que eu aceitei por um instante, a verdade é que amante não quer ser amante. É uma ciumeira atrás da outra, meu Deus. É uma ciumeira atrás da outra. A Elaine Boaro. Gente, a Elaine Boaro, que sempre fala com a gente no programa, ela é a indicação da Elaine, essa cantora de hoje. A Elaine que sugeriu ela. Então a Elaine ganhou o direito de vir assistir a artista que ela gosta pessoalmente aqui no nosso estúdio. Então Elaine Boaro, é com você agora. Você vê o que encrenca que você arrumou, hein? Arrumou, mas encrencou na boa, porque a moça canta. E um detalhe, gente, agora toda semana quando você vier aqui, você vai ter o direito, ó. Você vai ter o direito de tocar aqui nesse violão, ó. Ó, você vai poder tocar nesse violão se você quiser, tá bom? Ó. Ó. Olha aqui. É, para com isso, gente. Esse é o Streamberg, é o modelo mais atual da Streamberg. Você não usa mais bateria, você carrega no carregador do celular. Meu amigo Norto, olha o que vocês inventaram, hein? Eita, mundo, velho. A Sonotec importadora é que representa essa marca no Brasil. E a coisa tá pegando fogo, tá pegando fogo. E a Sonotec mandou esse violão aqui para nós. É aqui para o programa, pra você tocar nele quando você vier pra cá. Valeu! Norto, abraço pra você. Vou colocar o violão aqui do lado, porque se não, já viu, né? Se o violão cair, é loucura. Uma joia rara. Mas, minha amiga Joyce Mara, gostei muito do seu timbre de voz. Gostei muito de ver você cantando. E tô gostando muito de apresentar para o nosso público esse show que é o tributo a Marília Mendonça. A gente tava devendo isso pra ela, viu? Tava devendo isso pra Marília. A Marília, ela representa tanta coisa pra gente. Uma menina simpática, uma menina doce, né? Que partiu, gente. Assim, até na hora que ela foi, ela foi doce, ela foi suave, ela foi amiga, né? Ela atendeu os fãs e tudo mais. E aconteceu isso com ela. E hoje vem essa moça aqui, maravilhosa, cantando pra nós Marília Mendonça. Eu quero que você cante mais a Marília hoje até enjoar. Vou até falar pouco. É o tributo a Marília Mendonça com você, Joyce Mara. Muito obrigada. Faz pra nós. Se você não me ver, volte logo, não suporto essa distância de você. Se você não me ver, todo amor desse mundo, pra você eu peguei. Por isso peço que me escreva uma carta, por favor. Meu coração está pedindo que volte logo, meu amor. Volte logo. Se você não me ver, todo amor desse mundo, pra você eu peguei. Se você não me ver, todo amor desse mundo, pra você eu peguei. Por isso peço que me escreva uma carta, por favor. Meu coração está pedindo que volte logo, meu amor. Se você não me ver, todo amor desse mundo, pra você eu peguei. Só pra você eu peguei. Só pra você eu peguei. É, Joyce, muito legal. Muito legal mesmo. Agora me conta uma coisa. Eu ouvi na entrevista que você deu na Top hoje, que foi muito legal, eu estava assistindo, né? Eu estava ouvindo no rádio e assistindo no Facebook. Que legal, né? Eu ouvi você dizendo que você cantava na igreja. A igreja é uma escola mesmo, né? É uma escola, né? E aí quando você resolveu cantar Marília, por que você resolveu cantar logo Marília Mendonça? O que aconteceu? Ah, eu me inspirei. Ela estava viva, claro. Eu me inspirei nela pela vida, principalmente. Pelas letras da música, tudo que eu vivi. Então, tipo, muita coisa aconteceu sobre a minha vida. E aí você garrou na Marília. Garrei. Olha, francamente, ela está hoje... Ela está assistindo com certeza essa beleza de música que você está fazendo aqui, viu? Eu não tenho dúvida. Hoje, inclusive, gente, eu quero dar um... Aqui, os meus sentimentos, a família do grande maestro Luiz Leite Correia. Luiz Correia foi sepultado hoje às três horas da tarde. Não era do sertanejo, não. Mas ele era um músico completo. Onde você estiver, meu amigo, tem o nosso carinho. E a família também, o conforto de Deus para todos vocês. Mas o nosso programa é só alegria. Quer mandar abraço para alguém ou não? Quero mandar um abraço para a minha família que está me assistindo, para os meus amigos, Amigas. Também quero mandar um abraço para o meu tio Paulo Reis, que ele é empresário lá na minha cidade. Paulo Reis? Isso, Paulo Reis, da revista Garça em Destaque. E quero mandar um grande abraço para todos os meus patrocinadores, minha tia Marlene também. Está todo mundo ajudando. Está todo mundo apoiando. É importante isso, viu gente? O artista, ele acontece, mas até ele acontecer, de fato, ele precisa de você. É o que eu sempre falo aqui, tem que ajudar. Tem que ajudar. Dá uma força que vale a pena. Nós temos que ajudar as pessoas a realizar os sonhos dela. E eu vejo que você é uma menina que sonha, está sonhando, mas de cara você já está fazendo um trabalho muito legal. Muito legal mesmo. Você é uma cantora, para mim, a meu ver, colocar no estúdio, você está pronta. Está prontinha. Vamos até falar com a Maria Birello. Maria, arruma uma música para essa moça aqui, ó. Arruma uma música para ela gravar. Você que teve, aí, foi elogiada pela Marília Mendonça, arruma aí uma música de presente para essa menina aqui, ó. Que ela canta divinamente as músicas da Marília. Mas eu quero continuar ouvindo você. Quero continuar. Tem um pessoal aqui, o Hermerson Rocha, que Deus realize todos os sonhos dela, humildade e simplicidade. E o João Quintal. Boa noite para você, João Quintal. E para quem mais estiver assistindo, né? Estamos aqui fazendo programa, procurando fazer o melhor para você. É o Viola e Prosa, gente. Forte a moda para nós. Esse barulho. Já que devolveu minhas roupas, já que arquivou nossas fotos, E tá aproveitando a vida, os novos amigos, Indo pra lugares que não ia comigo. Tá se enganando e nem sabe disso. Beijar outras bocas, depois que termina é fácil demais. Fazer sexo por fazer, todo mundo faz. Mas esqueça-me se for capaz. Pode namorar e postar pra tentar tirar minha paz. Muda telefone de cidade e vai. E tá aproveitando a vida, os novos amigos, Indo pra lugares que não ia comigo. Tá se enganando e nem sabe disso. Beijar outras bocas, depois que termina é fácil demais. Fazer sexo por fazer, todo mundo faz. Mas esqueça-me se for capaz. Pode namorar e postar pra tentar tirar minha paz. Muda telefone de cidade e vai. Mas esqueça-me se for capaz. É o tributo a Marília Mendonça pra você, gente. Primeiro programa que a gente faz com o tributo aqui a um artista. Mas porque essa menina merece. É obrigada. Ela merece. E o programa de hoje a gente tá oferecendo aí pro pessoal da Carretinhas Bauru. Carretinhas Bauru não tem jeito de ser ruim. A sogra mandou embora, meu filho. Você vai lá, aluga uma carretinha. Não precisa nem comprar. Aluga, bota a sua traia em cima e ó, queima o chão. Se der moleza, você faz até uns carretos com a carretinha durante o dia. E aí você devolve a carretinha no final do dia com o bolso cheio. Não é isso? É bom demais da conta. E também metalúrgica aqueçada com a gente. Metalúrgica aqueçada. Madrinha Zilda Vargas, um beijo pra você. Vamos que vamos. Mas olha, é o seguinte. E quando você vai fazer seus shows, você canta outras. Sim, canto. Hoje é proibido. Sim, hoje tá proibido. É, mas a próxima vez que você voltar aqui, que vai ser lá pro meio do ano que vem, porque nós já estamos em abril, a gente vai colocar com você cantando música de todo mundo. Aligatórias. Né? Música de todo mundo. Agora, tirando a Marília Mendonça, quem é o artista que você mais aprecia? Ou a artista? Olha, deixa eu te falar a verdade. Que eu mais aprecio também é o Gustavo Lima. Gustavo Lima. Gustavo Lima. E a Marília Mendonça. E a Marília Mendonça. Tá aí. Tá aí. Como é que é o apelido do Gustavo Lima mesmo? É o embaixador, né? Embaixador. É o embaixador, gente. É isso aí. Mas não tem problema. A gente não gosta das mesmas coisas. Não é todo mundo que gosta do mesmo artista, né? Sim. Eu aprecio o Gustavo Lima, aprecio todo mundo. Gosto do Gustavo Lima também, tá? A minha dupla preferida como dupla é Chitãozinho e Chororó. Cada um tem uma opinião, né? Agora a Marília... Eu gosto de Milionário José. Então, pra você ver como é que é. E você vê, por exemplo, a Marília. A Marília, ela surgiu numa vibe aí, fazendo coisas totalmente diferentes de todo mundo. Por isso que ela grudou, né? E ficou e ficou bonito. Ficou bonito. Ela era maravilhosa, né? Mas vamos dar prosseguimento, então, ao tributo à nossa Marília Mendonça, aqui com a Joyce Mara Rey. Canta pra nós, Joyce. Você veio aqui pra cantar. Tô pagando um cachê caro. Canta pra nós. Pode deixar. Comigo mesmo. Dilma Gomes, vai pra você, viu? Um grande abraço pra Dilma, pro Emerson de Lins. De Lins. Essa é uma velha história de uma flor e um beija-flor Que conhecerão o amor Numa noite fria de outono E as olhas caídas no chão Da estação que não tem cor Que a flor conhece o beija-flor E ele lhe apresenta o amor E diz que o frio é uma fase Que ela é a flor mais linda do jardim A única que suportou Merece conhecer amor e todo o seu calor Tá aqui saudades de um beija-flor Que me beijou depois do outro Pra longe demais Pra longe de nós Saudades de um beija-flor Lembranças de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo Eu durmo e acordo sorrindo Eu durmo e acordo sorrindo Essa é uma velha história de uma flor e um beija-flor Que conheceram o amor Uma noite fria de outono E as olhas caídas no chão Da estação que não tem cor Que a flor conhece o beija-flor E ele lhe apresenta o amor E diz que o frio é uma fase Que ela é a flor mais linda do jardim A única que suportou Merece conhecer amor e todo o seu calor Ai que saudades de um beija-flor Que me beijou depois do outro Pra longe demais Pra longe de nós Saudades de um beija-flor Que lembranças de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo Eu durmo e acordo sorrindo O dia amanheceu tão lindo Eu durmo e acordo sorrindo Lindamente, lindamente Joyce Mara Reis Pra você que está apreciando O nosso programa de hoje O Viola e Prosa, minha gente Muitíssimo obrigado O Viola e Prosa tem o apoio cultural De Piatã tem De 08 De Campesca SOS Animal E Box Musical Espaço Brasil Ai Seis Petinhos Madeira Nite Tilapia 10 E Zoo Planet Clínica Veterinária Você sabe que essa clínica veterinária Os cachorrinhos que já foram lá Eles ficam arranhando a perna do dono Pra levar eles lá de novo Agora os cachorrinhos que vão a primeira vez Eles vão revoltado Brigando com o dono Querendo morder Mas depois a hora que o dono vai buscar Eles não querem ir embora pra casa Eu queria até ser um cachorro Pra ser tratado nessa clínica É isso aí gente Zoo Planet Clínica veterinária Minha gente Ô Marília Joyce Mara né Canta pra nós Joyce Tá tão bom ouvindo você A gente não quer nem falar muito Canta pra gente Com certeza Essa música faz parte de mim Exagerado sim Só mais eu sei que eu Sobrevivo Sobrevivo de olhares E alguns abraços que me deu E o que vai ser de mim E meu assunto que não muda Minha cabeça não ajuda Loucura, tortura E que se dane a minha postura Se eu mudei Você não viu Eu só queria ter você por perto Mas você sumiu É tipo um vício Que não tem mais cura E agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso Ou a culpa é minha Por me apaixonar por ele Só isso Não finja que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não finja que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você? Que eu não conheço mais Me apaixonei Pelo que eu inventei De você Mas você sumiu É tipo um vício Que não tem mais cura E agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso Ou a culpa é minha Por me apaixonar por ele Só isso Não finja que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não finja que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais? Me apaixonei Pelo que eu inventei De você Me apaixonei Pelo que eu inventei De você Olha aqui, gente Como você acha que a música sertaneja raiz E o estilo da Maria Mendonça Se complementam? Você acredita que a Marília Mendonça Mudou a cena da música sertaneja? E de que maneira? Nossa Ai, meu Deus Olha, não tem palavras como a... Pra explicar Quando você fala da Marília Eu percebo que você se transforma Sim Muda Muda o seu semblante Muda o seu sorriso Seus olhos escurecem É Muito fácil É por aí, gente É por aí A realidade é essa Mas vamos lá Em nome de Box Musical Vamos continuar com você Você vai ter que cantar pra nós Que tá cantando bonito demais O programa tá rendendo hoje O Rogério Vamos mandar pra cima aí Porque não tá brincadeira não Mandar um abraço aqui pro Julinho Queçada Estamos na audiência É verdade O Vinícius Rodrigues A Dilma Todo mundo curtindo o nosso programa Um abraço também pro programa Pro pessoal lá do Coração Sertanejo Do clube CHX Que é o clube do Chitãozinho e Chororó Que eu faço parte Orgulhosamente Orgulhosamente, né E vamos mandar um abraço também Pro Norton Vanali Lá na Sonotec Gente Canta pra nós Minha amiga Canta bonito Vamos continuar com esse tributo fantástico Da Marília Mendonça A partir de agora Você quer fazer um tributo Não em cima dos artistas De música universitária Não Mas dos clássicos pra trás Você pode vir fazer aqui No nosso programa Valeu Eu tenho espaço pra você Vem cantar com a gente Canta pra nós Aqui no Viola e Prosa O programa é seu Já tá ficando chato, né A exceção de saco Pois é Prepara que eu já tô me preparando Enquanto cê tá indo Eu tô voltando E todo esse caminho eu sei de cor Se eu não me engano agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói em mim doer Se é em você E deixa Deixa mesmo de ser importante E vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogada a chave fora Deixa Deixa mesmo de ser importante E vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já fui embora E todo esse caminho eu sei de cor Se eu não me engano agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói em mim doer Se o que dói em mim doer Se o que dói em mim doer E de outra hora E quando se der conta Já passou Quando olhar pra trás Já foi bom Tributo, Amarilha, Vendonça Quando olhar pra trás Já foi bom É, Joyce Mara, pra você, minha gente O programa tá legal hoje Eu tô gostando muito É um programa apaixonado, né? É um programa que mostra aquelas músicas lindas Aqueles momentos maravilhosos da Amarilha E eu quero que você cante mesmo Bonito pra nós Cada vez mais bonito Porque a Amarilha merece o nosso carinho A nossa homenagem A gente tá fazendo esse programa exatamente Em homenagem à Amarilha Obrigado, Elane Boaro Que veio lá de Gale acompanhando aqui A nossa Amarilha, né? Que veio, tá assistindo o programa de pertinho aqui Muito obrigado mesmo Pra quem não sabe, a Elane É uma grande incentivadora do nosso programa Tá sempre curtindo aqui com a gente Sempre participando E vamos oferecer o programa então Pra aparecida de Fátima Maximiano da Silva, né? Minha mãe Mamãe Eita, coisa boa, né? Mas tá bom O programa tá rolando A gente já deve ter uns 20 minutos de programa ou mais, né? E o Rogério vai mandar um recadinho ali pra mim Eu vou dar um pulinho lá dentro Pegar um carregador pro meu celular E você vai ficar cantando aqui pro nosso público Você faz o programa sozinho Eu volto logo Tá legal? Tá legal É o Viola e Prosa mais uma vez pra você, gente Vamos lá E vamos lá Joyce Mara Reis pra todos nós Eu sou assim Nunca soube recitar poesia Não sei palavras de amor Não sei, eu sou doutor Não sei fingir nem poderia Eu não tenho ouro e nem prata Mas o meu maior tesouro eu te dei Só quero o seu amor e mais nada Você precisa entender É que eu não sei te ver Só sei que eu te amo demais Nas noites sozinha é teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer Te amo, te amo Viola e prosa com Joyce Mara Reis Palavras valem menos que um olhar O coração é quem vai te explicar Na cabeça e os pés Na cabeça e aos pés Eu vou te beijar Como sábio na arte de amar Não sei mentir Não sei mentir pra conquistar Não sei mentir pra conquistar uma mulher Daria tudo nesse mundo só pra ter você O destino O destino seja o que Deus quiser Você precisa entender É que eu não sei dizer Só sei que eu te amo demais Nas noites sozinha é teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer Eu só sei dizer Te amo, te amo Só sei que eu te amo demais Nas noites sozinha é teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer Te amo, te amo Só sei que eu te amo demais Nas noites sozinha é teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer Te amo, te amo Te amo demais É teu nome que eu chamo Te amo demais Te amo, te amo É, te amo demais Qual foi a última música que a Marília gravou antes de viajar? Eu acho que foi o decreto Decreto Decreto? Decreto E você faz ela ou não tem aí? Eu não me enganchei Não achou ainda? Não Gente, não estranha não A Joyce, ela foi convidada por nós assim de última hora viu? Na verdade tivemos que negociar uma data para a Joyce estar aqui E... E... E ela preparou um repertório rápido Então ela veio fazer com playback hoje Tá? Só que ela tá cantando Playback é só instrumental Essa voz que você tá ouvindo aí Que parece demais com a voz da Marília né? Aliás tem um timbre bem ali coladinho né? É a voz da Joyce Mara viu? O playback é um playback muito legal e dá impressão até que você tá ouvindo um disco Mas não é um disco não Vinícius Rodrigues Um beijo linda Margarete de São Carlos A Dilma, a Dilma, a Dilma, a Dilma tá aqui ó O Hermerson Rocha também participando O Julinho Queçada Todo mundo assistindo ao nosso programa O programa tá muito legal e eu quero continuar com você cantando Daqui a pouco o Rogério já começa a falar pra nós aí Qual que é o tempo do programa Você sabe né? Uma hora boa Uma hora é difícil esperando o ônibus no ponto Mas aqui no nosso programa ele passa como se fosse 5 minutos É uma loucura O viola e prosa é bom demais da conta minha gente Madrinha Zilda vai pra você essa moda aqui ó Canta pra nós Joyce Mara Você me perguntou Por que estou assim? Os olhos chorando Tristeza sem fim Você sempre alegre E eu sem razão Estou dividido Entre amor e a paixão Coração bandido esse meu Vivo e traindo você Coração ingênuo é o seu Todo esse tempo Sem perceber Eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Vou contar tudo pra você Contar que vejo em outras bocas Dizer que já tem mais de um ano Dizer também que eu te amo Mas gosto de outra Mas decidi que assim não dá Que é contigo meu lugar Me perdoa por favor Paixão Paixão é só obsessão No fim quem sopra o coração Que pede um verdadeiro amor Coração Coração tava dormindo e acordou Mas tá sujeita a solidão Coração bandido esse meu Vivo e traindo você Vivo e traindo você Coração ingênuo é o seu 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 Coração tava dormindo e acordou, mas tá sujei a solidão. É bonito demais. Joia, se eu vou pedir uma coisa pra você, aliás, nós vamos botar ela na fria, viu Rogério? Sabe por quê? Porque o pessoal não acredita que ela tá, né? O pessoal não acredita, o pessoal da técnica aqui, o que fora, o pessoal da cozinha que tá preparando aquela tilápia 10. Você nunca comeu uma tilápia igual você vai comer hoje aqui. Ai Jesus! E logo nós vamos sortear uma pizza, logo mais no programa da maravilhosa pizza. Você também nunca comeu uma pizza igual essa. É uma pizza que a gente manda fazer num dia e assa no outro. Ela fica sequinha, crocante, fica uma delícia. É a maravilhosa pizza, uma receita especial. Uma pizza sem muitas coisas, mas é uma pizza deliciosa. Até a Nina, que é a nossa cachorrinha aqui, fica desesperada quando vê a caixinha da pizza. E a maravilhosa pizza, ela é mais barata por quê? A caixa da pizza, o que você faz com ela depois que você come a pizza? Joga fora. Joga fora, né? Então não adianta aquela caixa bonita. Eles fizeram uma pizza boa, de qualidade, com uma caixa comum. Uma pizza custa 28 reais. Você já pensou? Parece uma roda de fusca desse tamanho, maravilhosa. Por isso que chama maravilhosa pizza, né? Mas eu vou botar você numa fria, que o pessoal não está acreditando que você está cantando. Sério? O Toninho, não coloca o som não. Faz aí, pra mim, na capela, o refrão de uma música da Marília. Pode ser essa que você acabou de cantar. O povo de casa quer ver. Coração bandido desse meu Vive traindo você Coração ingênua é o seu Todo esse tempo Cê perceber Eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Contar que beija em outra boca Dizer que já tem mais de um ano Dizer também que eu te amo Mas gosto de outra Joyce, Joyce, Joyce Agora até eu estou acreditando Maravilha, gente Parabéns, viu? Muito obrigada Nós estamos com 48 minutos de programa Você já pensou? Não acredito O programa está voando Vamos correr, né? Vamos correr Daqui a pouco tem que sortear a maravilhosa pizza Daqui a pouco chega a tilápia 10 Que o Juliano e a Carol já estão cuidando ali, né? No capricho, né? O Adriano da Ibox ficou de vinho hoje aqui Não veio Ah não, ele falou que tinha aniversário do filho dele Então parabéns pro seu filho, Adriano Parabéns mesmo E que Deus abençoe A tilápia chegando, meu povo Olha só que barbaridade Meu Deus! Olha aqui Olha, 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 olha gente Oh, tilápia boa Igual essa não tem, viu gente? E agora, só pra você saber Inaugurou o pesqueiro tilápia 10 Coisa chique demais da conta Por sinal, dia 19 de dezembro Tem lá Quem vai pescar lá? Lívia e Eloá Vai pescar lá no tilápia 10 E vai aproveitar pra comer uma porção dessa todinha aqui Que é boa demais da conta Vamos deixar aqui no cantinho da mesa Olha lá, o Rogério dá um jeito de mostrar Isso aí tá bonito demais, hein? Tilápia 10, minha gente Vamos sortear uma pizza já? Pode! Da maravilhosa pizza Vamos ver quem vai sair Ó, vocês já sabem, é pizza aqui Ou pizza lá, tá? A gente torce pra sair muito longe Porque o que acontece? Nós comemos a pizza Olha que maravilha! Agora se sair pro Bauru a gente dança, né? Que aí o caboclo, né? Bota a mão aí Ele pega e vai levar Tira qualquer um aí Vamos logo Pode anunciar o ganhador aí Vamos ver Quem é? Cris Barros Cris Barros Ô, Cris Barros Eu não sei de onde é, hein? Cris Barros Tem 72 horas pra reclamar a pizza Se você não reclamar a pizza Nós vai comer a sua pizza Olha aqui, ó Cris Barros, gente, ó Ó Tá vendo? Cris Barros Aqui não tem conversa Aqui é tudo certinho Aqui não tem maracutaia Mas uma pena que nós perdeu essa pizza, Tony Eu nem acredito, cara Tava 5 a 1 pra nós, né? Nós comemos 5 e entregamos uma, né? Mas é isso aí, gente Ô, Joyce Fala uma coisa pra mim E quem quiser levar a Joyce pra cantar Porque agora é final de ano Tem um monte de confraternização Um monte de festa Quermesse Isto, aquilo e tal, né? Como é que faz? Chama onde? Chama onde no meu Instagram Que é Ah, é verdade Joyce Com o som Joyce Mara Reis Oficial 4 Ou no meu telefone 14997956919 Aí você avisa com antecedência Que eu também vou, viu? Faz aquele porco no rolete, né? Lembrando também a galera Que eu também tenho um canal no YouTube Tem um canal no YouTube Joyce Mara Reis Joyce Mara Reis Conto de Fadas Olha aí, né? Olha aí, gente Olha só, né? Quem puder escutar em todas as plataformas digitais Vai ser um grande apoio Agora eu vou colocar uma pergunta pra você Ai, meu Deus A pergunta é da produção Se você pudesse dizer algo pra Marília Mendonça Agora O que você diria pra ela? Meu Deus Eu só teria que agradecer a Deus a vida dela E, tipo, me inspiro muito nela Que a minha carreira eu dedico a ela Porque eu me espelho muito, sabe? Eu não tenho palavras Se eu estivesse lá do lado dela Eu não ia ter palavras Eu só ia chorar Tá aí É isso mesmo, Marília Você merece toda essa homenagem, viu? Pode ter certeza disso Tudo que eu faço hoje é pra ela Meu amigo Castilho JC Castilho Castilho tá lá em... Na cidade dele Pacaembu, né? É Pacaembu que chama? Acho que é Pacaembu Não, não é Pacaembu não Esqueci o nome da cidade, viu? O Hermerson Castilho tá lá O JC Castilho tá lá Tá mandando boa noite pra nós O Vinícius tá Essa menina canta muito Passa seu contato pra show Ela já falou E outra coisa Se você quiser levar o artista que vem aqui Entre em contato com o nosso programa Mas vai lá Vai lá Vai junto Um pouquinho mais de gente Pede aquelas cumilanças todas, né? Pede aquelas bebidas boas Aqueles... É uma caravana É, aí vai numa caravana Vai todo mundo, né? A gente leva uma tilápia a 10 Eu prometo pra você que a gente leva, viu? É... Hoje o programa irá precisar de prorrogação O Hermerson disse E aí? Então nós vamos terminar o programa Depois a Joyce canta mais uns 20 minutos aqui, né? Meu Deus Né, Rogério? E vamos que vamos, né? Mas tá bom O programa tá rolando Tá bom demais Dá conta E eu quero ouvir você, menina Canta pro Viola e Prosa Só esse mara pra você, minha gente Samba do meia-noite Ainda não chegou Notificação dele Será que o álcool ainda não fez efeito De passar pra cabeça o que tá no peito Foi só eu falar Pra sentir meu celular vibrar Áudio de dois minutos pra lá E zero paciência de escutar Vou dizendo assim, ó Eu não sei o que ela te ama Não sei o que ela saudade Não sei o que ela vem me buscar aqui Acelerei o áudio Foi só isso que eu entendi Toda vez que ele bebe é assim Toda vez que ele bebe é assim Eu não sei o que ela te ama Não sei o que ela saudade Não sei o que ela vem me buscar aqui Acelerei o áudio Foi só isso que eu entendi Foi só isso que eu entendi Toda vez que ele bebe é assim Eu digito que não vou Mas já tô no caminho Tô indo te buscar, meu amor Viola e prosa E foi só eu falar Pra sentir meu celular vibrar Áudio de dois minutos pra lá E zero paciência de escutar Eu não sei o que ela te ama Não sei o que ela saudade Não sei o que ela vem me buscar aqui Acelerei o áudio Foi só isso que eu entendi Toda vez que ele bebe é assim Toda vez que ele bebe é assim Eu não sei o que ela te ama Não sei o que ela saudade Não sei o que ela vem me buscar aqui Toda vez que ele bebe é assim Eu digito que não vou Mas já tô no caminho Toda vez que ele bebe é assim Eu não sei o que ela te ama Não sei o que ela saudade Não sei o que ela vem me buscar aqui Eita, programa que eu gosto, mas tá acabando Assim, quase chorei Estamos por cinco minutos Eu vou pedir pra você cantar uma música pra encerrar Não sei se você sabe, tá? É... Troca de Calçada Se você souber, eu vou pedir pra você cantar E essa música é uma homenagem É uma homenagem a todas as mulheres que infelizmente estão nas ruas para sobreviver Infelizmente Infelizmente E eu vou encerrando o programa por aqui Hoje foi um programa muito gostoso Foi esse tributo aqui a Marília Mendonça, a nossa querida A rainha da sofrência Essa mulher maravilhosa que deixou pra nós aí uma saudade enorme que não acaba mais Você prometa que volta Porque o ano que vem nós queremos você novamente aqui Não é verdade? Eu quero trazer você pra cá O programa tá acabando Muito obrigado de você ter aceito o nosso convite Obrigado a Elane Boar Obrigado ao maridão que tá por aqui Obrigado a minha técnica, a todo mundo E você que tá aí em casa Que tá curtindo o programa O Castilho é de Palmital, viu gente? Não é pra Canibu não O Vinícius Rodrigues Sou sua fã número 1 O Célio Lopes Boa noite Um abraço do locutor Célio Lopes de Bauru Dá 87FM Abraço pra você E pra todo mundo que tá curtindo Gente, obrigado de coração pra vocês todos Sai essa rua, essa música, troca de calçada Pra encerrar, gente Deus Pai Todo-Poderoso Obrigado A semana que vem a gente volta Se assim o senhor permitir Vamos em frente Que atrás vem aí ela cantando pra nós Joyce Mara Reis Vamos lá Vai pra você Neide Faria Se alguém passa por ela Fica em silêncio Não aponte o tempo Não julgue tão cedo Não julgue tão cedo Ela tem motivo pra estar desse jeito Isso é preconceito Viveu tanto o desprezo Que até Deus o viu Chora lá de cima Era só uma menina Que dedicou a vida Que dedicou a vida Amores de quinta É claro que ela já sonhou em se casar um dia Não estava nos planos sem vergonha pra família Cada um que passou Cada um que passou Levou pouco da sua vida E o resto que sobrou Ela vende na esquina Cadê o corpo quente? Eu congelei meu coração Pra esconder a tristeza A maquiagem A prova dá Hoje você me vê assim Em troca de calçada Só que amar dói muito mais do que o nojo na sua cara Pra ter o corpo quente Eu congelei meu coração Pra esconder a tristeza Salto 15 Mini sai Hoje você me vê assim Em troca de calçada Mas se soubesse o terço da minha história Me abraçava e não me apedrejava É claro que ela já sonhou em se casar um dia Não estava nos planos sem vergonha pra família Cada um que passou Levou pouco da sua vida E o resto que sobrou Ela vende na esquina Pra ter o corpo quente Eu congelei meu coração Pra esconder a tristeza A maquiagem A prova dá Hoje você me vê assim Em troca de calçada Só que amar dói muito mais do que o nojo na sua cara Pra ter o corpo quente Eu congelei meu coração Pra esconder a tristeza Eu salto 15 Mini sai Hoje você me vê assim Em troca de calçada Mas se soubesse o terço da minha história Ela me abraçava e não me apedrejava Tchau 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 Obrigado.